E aí galera, é Dibu, então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo do projeto RTA do Zero, certo? Onde vimos ali, de forma bem abreviada, algo sobre todas as composições que vocês podem fazer, tá galera? Em relação a cleave, em relação a bruxa, em relação mesmo a counterpick e também vimos outro vídeo ali falando mais um pouco aprofundado sobre counterpick essa, rapaziada, a melhor forma ali que você poderia fazer pra investir nesse tipo de skin pra você poder usar na RTA e poder subir, certo rapaziada? Eu vou trazer pra vocês aqui o vídeo, onde vamos falar um pouco sobre o livre, o que a gente pode fazer pra tentar fazer com que esse time fique o mais, como eu posso dizer pra vocês, efetivo possível, tá? Ali algumas artimanhas que podem sim fazer com que você consiga fazer atas rápidas na RTA e também subir um pouco aí, obviamente devido às runas de cada um. Pelo amor, dois não me bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu falei pra vocês, vamos ver aqui hoje de forma mais aprofundada como se pode montar o time cleave pra ser o mais efetivo possível, tá rapaziada? Em relação às runas, em relação às mobs que vocês podem usar, até um pouco ali de artefato pra que a gente possa entender bem como funciona esse time pra que na hora de montar a gente realmente decida ali se vai querer montar cleave ou não e de que forma vou poder montar esse time mais efetivo, tá? Depois a gente vai começar e aproveita, deixa o lápis, se o pé não for inscrito, deixa aí nos comentários também o que você achou, de que forma você faria melhor o time cleave, de que forma você joga, se você joga de cleave, tá rapaziada? Deixa aí nos comentários, sempre lembrando, rapaziada, pra você que tá cansado aí de detonar seu celular com a cidade, temos aí o emulador Mumu, e o emulador que eu sempre uso pra estar gravando nossos vídeos e lives aqui pra vocês, tá rapaziada? Então quem não conhece ainda, dá o link aqui na descrição, dá um confere lá e depois deixa aí seu feedback. Maravilha, então vamos lá rapaziada, aqui como eu falei pra vocês, vamos falar um pouco hoje aqui no terceiro vídeo, tá? Do projeto RTA do Zero, onde vamos desbravar ali da melhor forma possível o time cleave, mobs aqui que eu vou dar exemplos pra vocês, e geralmente são usados pra cleave. Maravilha, então vamos lá rapaziada, como é que a gente vai dividir esse vídeo? Já a gente vai dividir mais ou menos ali umas três partes, vamos falar um pouco dos mobs, vamos falar um pouco das runas, e também dá uma pincelada em artefatos, tá rapaziada? E vamos lá em relação a mobs, cara, deixei esses mobs aqui pra vocês, pra que a gente sirva de exemplo, tá? São mobs ali, e tem as características sim, pra você poder levar no time cleave, e são mobs que vocês geralmente vêm no time cleave. Vou fazer também aqui em alguns ressalvas, sobre até o cleave ali, mas single time, não é bem aquele cleave que você leva muitos mobs em área, tá? Mas aquele cleave que você leva mais mobs pra matar de um a um, tá? Então seria no caso ali, a questão de um Daphnis, a questão de um pistola de água, coisas mais pra esse lado, tá rapaziada? A arqueirinha aberta ali, de escuridão. Esse cleave aqui é mais aquele cleave mesmo que você vai tentar matar, ou pelo menos detonar o time do seu adversário o máximo possível, pra que não tenha retorno mais, depois que você consiga fazer tudo que quer, tá rapaziada? Geralmente o cleave roda em torno disso, tá galera? Então, como eu falei pra vocês, esses mobs aqui, os mobs mais que vocês vão ver em relação ao cleave, também temos aí mobs como a perna lá de Luz, tá? Não lembro bem, Luzia se não me engano. Temos aí a Yonhong de Uva, também que eu não me lembro, é o Leeung, é o nome dela. O Leeung, Eluia, a Ongiuk, que aí no caso é o Kaki de escuridão, tá rapaziada? Isso são mobs também, é aquele cleave mais gourmet, certo? Onde sim, é mais efetivo do que geralmente você botar ali pra usar, por exemplo, Luzia, Júlia e coisa parecida, tá? Se você tem esses mobs aí, mais gourmet, LD que são sim, mais efetivos e mais potentes pra você poder usar no cleave, obviamente que você já vai ter uma vantagem a mais de quem não tem e quer montar também o cleave, tá rapaziada? Esses mobs aí fazem muita diferença, sem sombra de dúvida, tá? Mas como eu não tenho, eu não posso botar aqui pra vocês verem, imagina, pode dar alguns exemplos que se tá sim, esses mobs mesmo, eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês, certo? Geralmente, em cleave é montado de líder de speed, a starters ali com buff de ataque, buff de speed, algo parecido, e mobs que batem bem forte em área, tá? Que no caso aqui, por exemplo, o Shemitai, que seus skills batem muito forte em área, ele tem líder de speed 24, sua terceira skill bate muito forte, temos aqui também um exemplo more, que sim, já vi, more nuke ali, pra aumentar mais ou menos, né? Só não tá com a taxa alta, pra também fazer serviço de líder de speed e dar um dano em área, temos o psama como dano em área mais alto, temos aqui Atexar, que sim, também Atexar, eu vejo muito em cleave agora, pô, mas depois que ela tomou buff, ela tá funcionando melhor ali, certo? Pois ela consegue estripar um mob, onde ela mira com a segunda skill, bate em área dando um dano muito bom, e também pode stunar o adversário, tá? Então Atexar, luxo em júri, já é padrão, pra puxar barro, o pessoal geralmente usa abastete, usa aqui o Draco, tem aí o nenhum e que eu falei pra vocês, pra quem não tem tanto recurso, já vi muito usando a Mega, mas abaixa-te, é melhor que a Mega, obviamente, tá rapaziada? O Kink aqui, certo? Já vi também sendo usado, já que eles colocam o Kink Minuker, e ainda tem a passiva dele, que pode atrapalhar seu adversário, caso a partida prolongue, mais do que deveria, tá rapaziada? Então já vi também o Kink, o Kink bate muito em área, tá rapaziada? Então são sempre mobs aqui, que são muito usados nesse tipo de time, mobs rápidos, que batem muito em área, com o líder de speed, certo? Sempre é nessa faixa, obviamente que não foi pra vocês, tem mais aqueles mobs gourmet, que vocês podem usar, mas no caso seria mais LD, e eu não tenho aqui pra falar um pouco mais pra vocês, tá? Mas, a intenção do time é esse daqui, tá galerinha? Lembrando que, nesses vídeos, eu não tô aqui pra falar pra vocês, sobre runas, eu não tô aqui pra mostrar pra vocês, como eu consigo runar um Draco, ou como eu consigo runar abaixo, não rapaziada, esse vídeo aqui, é pra vocês que não tem tanta noção, ou mesmo quer aprender um pouco mais, na hora de montar seu time, aí você pode dizer, pô Jeff, mas eu já sei isso aí, que você tá falando aqui do outro, mas será pra quem tá começando a jogar, pra quem tá querendo começar a jogar, RTA agora, sabe de tudo isso, tá rapaziada? A intenção é RTA do zero, então, pra que você que já tem, já um grande informação, você possa, tentar pescar uma coisa ou outra, e aprender um pouco mais, e pra quem também, tá começando do zero, poder aprender ali, e ter ideia do que você vai fazer mais pra frente, tá rapaziada? Então, você saber algo na prática, mas primeiro, pra você saber algo na prática, você precisa primeiro saber na teoria, tá? Então, você não tem noção, nem do que os mobs faz direito, você não tem noção, nem do que, como você vai montar sua composição direito, na hora de colocar em prática, vai sair tudo errado, tá rapaziada? Então, esse vídeo aqui, é pra quem sabe, tá? Já do que eu tô falando, pelo menos da grande maioria das coisas, e possa sim, aprender alguma coisa, e pra quem também, tá começando a querer brincar, agora na RTA, tá? Deixando bem claro isso, falando um pouco ali, dos mobs, a intenção de cada mob, a função, é sempre bom ter dois status, é sempre bom ter dois líderes, pede, buff de ataque, mobs que batam muito em área, se tiver LD, melhor ainda, temos também, o Léo, que eu poderia colocar ainda, se você tem um capitão de luz, tá? Não esqueci o nome dele, acho que é o Luciano, o capitão de luz ali, porque com o Léo, dá pra fazer aquele clive, o Léo, o capitão de luz, um abaixo, tem uma Júlia, um lux, sempre roda em torno disso, também um tábulo com o Jamiro, tá? Rapaziada, eu esqueci até de colocar eles aqui, que vem junto, muitas vezes, de um abaixo também, Lúcia, em Júlia, então roda tudo em torno, que eu falei pra vocês, muito dano em área, tá? Então coloca ali, um tábulo com o Jamiro, caso passe os dois, o tábulo, o seu time joga, o tábulo roda, o Jamiro reseta, seu time joga de novo, então de fato, é bem forte também, tá rapaziada? Mas, que nem eu falei pra vocês, é bom, já que vocês vão jogar dessa forma, ter aquisições pra poder jogar, tá? Porque quanto mais aquisições, você tiver rapaziada, mais vai aumentar a chance ali, no seu time de fato, efetivo, tá? Então, passando toda essa visão pra vocês, em relação a runas, geralmente, esses times aqui, são runados de Swift, tá? Então, seus status, obviamente, vão ser Swift, muitos dos seus mobs Nukers, podem ser Swift também, pra poder acompanhar, os seus status, porque se você, puxar com seu status, e seu mob não tiver sincronizado, no caso do seu Nuker, você pode ser cortado, ou até mesmo, se tiver um pouco mal que sincronizado, qualquer Nemesis, pode cortar, também, uma diferença do seu Nuker, pro outro, tá rapaziada? Então, é bem bom aí, vocês saberem aí, realmente, a diferença de Speed, que é necessário, pra que você tenha, do seu Nuker, pro seu, pro seu push barra, certo? A gente sabe que o Exiro aqui, ele puxa, quantos por cento de barra? 20% de barra, certo? Porém, a Baixa em si, ela puxa mais, ela puxa 25, tá rapaziada? Temos aqui o Draco, que já puxa mal um pouquinho, então, você, por exemplo, seus Nukers, estão sincronizados, com o seu Draco, mas, não tá bem, se for a sua baixa, já que sua baixa, te puxa menos, se o time do seu, o oponente, tiver muito rápido, pode ser que eles cortem, cortem da Baixa, tem por exemplo, pra um Shemitai, tá rapaziada? Então, é essencial, que vocês façam bem, na hora de runar, vocês runem, seus Móveis, com a melhor, os setos, os possíveis, seus starters, e que runem também, seus Nukers, e a cor da Speed deles, para poder acompanhar, seus starters, tá rapaziada? Isso é importante, pois, diminui muito a chance, de você ser cortado, e também, de falhar, o seu time, porque você foi cortado, tá galerinha? É sempre bom saber disso, pois, vejo muito o time ali, falhando por detalhe, detalhe, vai deixar que vocês parar, 5 minutos, você pode conseguir, consertar isso, tá? Então, como eu falei, geralmente, esses times aqui, são runados, sim, e Swift, tá? Já justamente, para ser o mais rápido possível, e bater o mais forte possível, dessa forma, deixando o time do seu oponente, então, ali, tão ruim, tão em más condições, que ele mesmo que jogue, não consiga, reverter a situação, tá? Então, mobs aí, que a gente vai usar, geralmente, vão ser mobs, que faltam muito em área, starts, de preferência, com speed base alta, que debuff de ataque, ou coisa parecida, e forma de runar, vai ser, esse time, vai ser ligado, muitas vezes, muito mais, a runa Swift, do que outras runas, tá? Pode ser, sim, que tenha, além, o Nuker de Fatal, o Nuker de Rage, a Despair, ou coisa parecida, mas, pelo menos, para a minha visão, tá, rapaziada, o que eu estou acostumado, a ver, a jogar e tudo mais, o set que predomina, nesse tipo de time, é o Swift, tá? E, como eu falei para vocês, em relação a artefatos, a gente vai de mob para mob, artefatos é sempre a questão de mob para mob, tá, rapaziada? Então, por exemplo, eu tenho aqui um Suzano, o Suzano, ele bate muito com a segunda, eu posso pegar para o Suzano ali, um artefato de dano crítico na 2, dano crítico na 1, vai que eu consigo umas runas bacanas ali, para o meu Suzano, a de, como eu posso dizer, vão para, então, eu posso colocar também, um sanguessuga ali, na 1, na 2, posso colocar dano em boas condições, já que o Suzano pode dar um borradão ali, com o inimigo, com o HP cheio, vai bater mais, tá, temos aqui, o Shemitah, eu posso botar dano crítico na 3 dele, já que sua 3 bate muito bem, dano crítico na 2, então, vai muito de mob para mob, certo, rapaziada? Você pode pegar também, o Shemitah, ou um Luxo, ou a Jule, a Jule, por exemplo, a fraqueza dela, é mob de água, você pode colocar no seu artefato, aqui da esquerda, um artefato que dê mais dano em mob de vento, eu falei mob de água, mas mob de vento, justamente para você diminuir, o máximo possível, a chance de dar errado, a sua composição, tá, galerinha? Temos aqui o K, a gente sabe que o K, que ali não grita, consegue bater muito, tem muitos mobs, porém, na hora de ser atacado, ele tem desvantagem elemental, de mob de água, por exemplo, você pode colocar aqui, no seu artefato elemental, mais dano em mob de água, já que naturalmente, é o seu, o seu adversário, o seu adversário, não, o seu counter, mas, ali, mais forte, tá, rapaziada? Então, em relação ao artefato, vai sempre de muito, de mob para mob, você pode até pegar um pouco de, a, efeito de aumento de velocidade, já que o Draco, o buff a velocidade, o Shih, buff a velocidade, tá, rapaziada? O tablo, se você bota ele de start, quando ele joga os dadinhos, ele dá buff de espírito do time, então, é sempre bom ali, ir com o artefato, de acordo, com a sua proposta, do seu time, de acordo com os seus mobs, não tem ali, o artefato que eu diga, pô, você vai botar, esse tipo de artefato, global, para todos os seus mob, já que seu time é Swift, não é bem assim, tá, rapaziada? você vai olhar de mob para mob, o que pode fazer mais mal, para a sua composição, e você vai tentar encaixar, seus artefatos, de acordo com aquilo, e não tentar fazer algo, ah, eu vou colocar efeito de speed em todos, ah, eu vou colocar dano crítico, na 1 em todos, vou colocar dano por speed em todos, não é assim que funciona, principalmente, se seu, núcleo, o Suzano, ele é um mob que bate single target, sem multi hit, você vai colocar dano por speed nele? Não, porque vai estar errado, tá, rapaziada? Então, artefato, em relação ao artefato, você vai de nuke para nuke, de mob para mob, organizando sempre, os artefatos, na sua composição, de acordo com o que possa, aumentar a chance, de efetividade, da sua composição, e não, a colocar artefato aleatório, porque o artefato, faz sim, hoje em dia, muita diferença, e isso pode ser a diferença, a diferença, entre você, ganhar ou perder a partida, pelo rapaziada, sempre lembrando, que esse conteúdo aqui, é para quem já sabe, bastante das coisas, e possa pescar, uma dica melhor, e também, para quem está começando, de fato, já que a proposta, dos vídeos é, RTA do zero, sempre fazendo a ressalva, aqui para os, contactos, que são muito fortes, porém, hoje em dia, infelizmente, não conseguem render tanto, já que a gente tem, muita coisa ali, dando counter, nesse tipo de time, e eu que sempre fui, um grande, um grande, apreciador, desses times, sempre que eu, sempre apreciei muito, sempre gostei muito de usar, hoje em dia, também, não consigo usar, tá rapaziada, tem um vídeo, até sobre esse tipo de time, vou deixar aí, no finalzinho, também, como vou deixar, a playlist, para vocês, ainda não conferem, nesse RTA do zero, porque eu estou gostando, eu estou bem empolgado, eu estou bem empenhado, em fazer esse vídeo, para vocês, tentando, tentando, trazer, o máximo de conteúdo, para vocês, ficarem ligados, vai ter em ação, Jeff, na prática, com certeza, obviamente, vai ter, rapaziada, mas, é bom a gente saber, primeiro, na teoria, para depois, a gente, quando colocar na prática, tentar não fazer cagada, tranquilo, espero que vocês tenham gostado, gostou, não esquece, like, isso ajuda demais, deixa aí, o que você, achou dos vídeos, se você está gostando, se não está, e lembrando, rapaziada, link do Mumu, está sempre aí, abaixo, para você, que está cansado, de detonar, seu celular, com esse dado, tamo junto, valeu, e, falou,